Porque uma operação conjunta entre as polícias civil e militar terminou com a prisão de um homem suspeito de um homicídio na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. A vítima era a irmã dele e o crime aconteceu no dia 18 de março. A gente falou desse crime por aqui, né, Fantônio? Aliás, Nicolés, foi um final de semana terrível, com vários crimes a golpes de machado, dois homicídios a golpes de machado. Mas a polícia militar, imediatamente, juntamente com a polícia civil, foi montada uma operação conjunta e aí aquele cruzamento de informações, apesar de ser na zona rural, helicóptero, todas as equipes posicionadas. E o comando da operação tem informações desse cidadão de 25 anos que tirou a vida da própria irmã a golpes de machado, ainda tentou matar a sobrinha, ou seja, praticou um crime bárbaro, cruel, sem defesa para a vítima, com um instrumento que não deu a mínima defesa, mas a polícia conseguiu prender e o cidadão já está fora de circulação. Recomendos, vamos às informações do comando da operação. No dia dos fatos, o autor teria ceifado a vida da vítima com quatro golpes de machado na região da cabeça, e isso logo após efetuar vários disparos de arma de fogo contra a sua residência. Desde o dia dos fatos, a polícia militar realiza rastreamentos com apoio do helicóptero Pegasus, indicando o farejador da 11ª região na cidade de Montes Claros, e na data de hoje, os militares e a polícia civil conseguiu localizar o autor no momento que ele retornava para a sua residência, mora-se uma comunidade em Cachoeirada. Esse autor foi preso e conduzido até a autoridade de polícia judiciária para demais providências. Bom, Lecomendos, então as informações a respeito da prisão do irmão que matou a própria irmã a golpes de machado, ele está recolhido no presídio de Araçuaí, à disposição da justiça para a conclusão das investigações, então, cumprindo mais uma etapa aqui da nossa responsabilidade. Falamos do crime, falamos da prisão do infrator, e a próxima etapa agora é aguardar a decisão do encerramento do inquérito, o envio para o Ministério Público, manifestação do promotor e o encaminhamento ao judiciário para ver se ele vai a júri popular ou se recebe, mas possivelmente vai a júri popular. Então, nós vamos acompanhar a tramitação desse, um dos crimes mais bárbaros com requinte de crueldade que já aconteceu, que aconteceu esse ano e nos últimos tempos. Vamos esperar que não aconteçam mais. É, daqui a pouco será julgado pelo tribunal popular, tribunal do júri, onde o povo julga. Cruz credo, Antônio. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Vida longa, você que está do lado de casa, está assistindo junto com seu irmão, dá um abraço forte nele. A única mensagem que eu posso deixar, que um irmão matar uma irmã, golpe de machadada, foi uma das piores semanas que eu já tive aqui no Balanço Geral em termos de notícias. Esse moço aqui, ó, esse moço só trouxe notícia ruim naquela semana. Ele e a Gisele juntos. Acabaram com o meu fim de semana. Ô, semana que eu sofri, viu? Cruz credo. Obrigado, foi o Antônio Impesso.